Estou na Amazônia, investigando uma família de bagres assassinos. Tá mordendo. É um peixe bem forte. Acho que fisguei uma piraíba. Vai dar a volta, vai dar a volta, vai dar a volta, vai dar a volta. A maior espécie de bagre encontrada por aqui. É um peixe de bom tamanho. Ainda não vi. Uh, vejam só isso. Esse não é o peixe que eu quero. Essa é uma pirarara bem grande. Eu quero a piraíba, que é branca, parecida com o tubarão, mas esse peixe é de bom tamanho também. É, o tamanho desse peixe é ótimo. Agora que o peixe está no barco, ele bombeia ar, não água, por suas guerras, criando esses sons estranhos. Esse é um bagre bem grande. E ele está me preparando para a piraíba. Só que se eu tiver muitas experiências como essa, eu não vou ter energia para um peixe maior do que esse. Este peixe tem uma cabeça gigante, cheia de ossos, ligada a um corpo todo encouraçado. A boca dele é bem grande e larga. Ele não tem dentes, mas tem ótimas placas de pressão. Ao contrário de um tubarão, que pode partir a presa ao meio, o bagre precisa engolir a presa inteira. Então, se for ambicioso demais, ele engasga. Mas este peixe tem outro problema. Dentro da boca, há um parasita sanguinário. Tem outro aqui. Ele está inchado de tanto sangue. Sangue deste pobre bagre. Este minúsculo parasita, o kanjiru e este enorme predador são da mesma família mafiosa de bagres. É muito nojento. Eu não sei se vou conseguir segurá-lo, porque é muito escorregadio. Eu preciso de mais dedos. Vamos lá. Muito bem. O antes e o depois. Este está alimentado. Este continua magrinho e com fome. E como estou prestes a descobrir, é preciso tomar cuidado com este peixe pequeno. Porque este parasita é um dos bagres mais cruéis que eu já vi. Lá vamos nós. Muito bem. Foi bom pegar este peixe. Não era o que eu queria, mas ele também é um verdadeiro monstro, de certa forma. Geralmente, o kanjiru prefere peixes grandes como o hospedeiro, sugando o sangue das guelras. Mas de vez em quando, eles cometem erros. Isso resultou numa das lendas mais infames que já surgiram na Amazônia. A do homem que urinava no rio quando um peixe entrou em seu pênis. Para um certo senhor, essa lenda urbana tornou-se realidade. Por sorte, ele conseguiu chegar a esta clínica, em Manaus, onde foi tratado pelo Dr. Anwar Samad. Quatro dias. Então... Ele ficou com o peixe dentro dele durante quatro dias. E o motivo para tanta demora foi o fato de ele morar muito longe daqui. Ele morava no interior, longe da cidade. A bexiga dele estava muito inchada, ele estava com hemorragia, tinha febre, inchaço nos testículos. No geral, ele estava em péssimo estado. E o peixe caminhou lá dentro, como se tivesse caminhado com as barbatanas, caminhou lá dentro. O peixe não podia ser visto, ele tinha espinhas nas barbatanas e meio que subia desta maneira. Ele teria chegado até o esfíncter. E, pelo visto, o peixe estava aparentemente tentando sair dali, se arrastando. Na verdade, em vez de nadar até a uretra, ele foi subindo, foi rasgando tudo. E é claro que o sujeito estava sentindo muita dor. Quando nós passamos o endoscópio, esse aparelho entra direto no pênis, passamos o endoscópio, percebemos 12 centímetros. 12 centímetros. A primeira coisa que fizeram foi colocar o endoscópio na extremidade do pênis, dentro da uretra. O endoscópio era equipado com uma câmera, e estas são as imagens reais da cirurgia. Eles esperavam encontrar um peixe pequeno, mas encontraram um peixe que ia quase que da entrada da uretra até o esfíncter. Era um peixe de cerca de 13 a 15 centímetros. Então, não era exatamente um peixe pequeno, era um animal de tamanho considerável. O candiru localiza seus hospedeiros seguindo o rastro da ureia diluída que os peixes excretam pelas guelgas. Isso poderia explicar o erro deste candiru. Depois de ouvir a terrível história de um peixe entrando no pênis de um homem, eu consigo não só localizar a vítima, mas também levá-la ao local da agressão à sua masculinidade para reviver os eventos que o assombram, desde aquele dia. Essa aqui está meio alagada. Aquela ali, sem motor? Bom, isso foi há 11 anos atrás. Neste mesmo lugar, Silvio e alguns amigos estavam na água ali embaixo. Ele me deu uma dose de vida e eu subi, quando eu ia descendo, eu vontade de urinar. Só que aí eu estava... E depois de um certo tempo, Silvio, bom, sentiu a necessidade de urinar, como é normal acontecer. Ele já conhecia a história do candiru, então saiu parcialmente da água. A primeira hora que eu fui urinar é quando eu me espantei e o bicho estava entrando. Enquanto ele se aliviava, ele disse que sentiu um choque. E a primeira coisa que ele percebeu foi que o peixe já estava lá dentro. Só o rabo dele estava para fora. Ele tentou segurá-lo, mas é um peixe muito liso, parecido com um sabonete. Ele não conseguiu tirar o peixe, então ele correu para a margem tentando conseguir ajuda. Eu resolvi jogar uma rede para ver se consigo pegar uma dessas criaturas. Vamos lá? Bom, isto é quase exatamente igual à descrição do Silvio. A coisa entra e simplesmente não quer sair de jeito nenhum. Vejam, eu sinto suas espinhas entrando quando ele faz isso. Ele estava se movimentando com a cabeça. Agora, imagine isso em algum... Este peixe está vazando sangue, não é sangue dele próprio, isso é sangue de algum hospedeiro. É um verdadeiro pesadelo. Este bicho parece mais é um vampiro. Um peixe como este pode ter entrado no Silvio em busca de sangue, mas ele não sabia que seu erro resultaria num procedimento médico inédito que durou duas horas. Também não se conhece nada a respeito de um ataque desse peixe e do que deve ser feito. Concorda? A primeira ideia foi usar um gancho com uma farpa para puxar o peixe por onde ele tinha entrado, mas não era uma boa ideia. Então, ele pensou em entrar pela lateral, pelo períneo, e tentar puxar o peixe pela cabeça. Mas como o peixe estava lá dentro já há algum tempo, ele imaginou que já deveria estar começando a apodrecer e que talvez pudesse puxá-lo com um endoscópio pelo rabo, pelo mesmo lugar que havia entrado. O rabo do peixe estava a uns dois centímetros e meio da entrada, e a cabeça devia estar mais ou menos aqui. Então, o que eles fizeram foi manipular as pinças aos poucos, através deste buraco aqui. Vamos lá? Seguraram o peixe pelo rabo e, usando a câmera e todo esse aparato, eles foram gradualmente, bem delicadamente, retirando o peixe de lá de dentro. E aquela força é o suficiente para o peixe vir, sem cortar, sem partir, sem danificar. Aparentemente, foi necessário puxar com uma certa força, mas tentando não causar nenhum dano, felizmente, para o paciente, foi assim. O peixe saiu, deu tudo certo. O peixe foi enviado ao Instituto de Pesquisa Amazônica para ser formalmente identificado. E isso confirmou, após séculos de especulação, que um peixe poderia entrar numa pessoa pelo mais íntimo dos lugares. Esta foi uma ocasião um tanto importante e possivelmente delicada. Eu trouxe o Silvio para encontrar o seu peixe. Este aqui é este, Silvio. Canheiro. Esta é a primeira vez, desde a cirurgia, que o Silvio vê o peixe. É a primeira vez. Quer pegar na sua mão? Não, não. Olha só. Eu pensei que era menor, eu li só o vídeo dentro desse vídeo, quando o doutor já me amostrou, quando eu estava... É claro, ele não tinha percebido que era tão grande, ele pensava que fosse menor. É inacreditável pensar que uma coisa dessas poderia entrar em uma pessoa. Será que o candiru é o pior de todos os peixes no Amazonas? Um bagre de reputação tão vil que ninguém consegue superá-lo? É claro.